Olá, sou Carlos Henrique Batista, sou docente atualmente do Polo Palmares Prevup e fui aluno em 2019 desse mesmo polo. Esse polo, podemos dizer assim, foi muito importante para a minha formação acadêmica, tanto no âmbito educacional quanto no âmbito pessoal. O Polo, o Prevup em si, ele resignou uma ideia de educação popular e até mesmo de educação pastoral, é um conceito Foucaultiano, Michel de Foucault, ele deixa isso bem claro, sabe? Uma educação que você deve guiar as pessoas para um objetivo, realmente, para guiá-la para o bem. E, bom, no Polo, no Prevup, eu consegui identificar o que eu queria ser. No terceiro ano, é o que impera a dúvida. E com o Polo Palmares, eu consegui ter a certeza que eu queria ser um docente para poder mudar a vida dessas pessoas. Então, o que eu sou hoje, a minha formação acadêmica, eu devo Prevup primeiramente. E é uma honra ser professor desse mesmo polo. É uma honra poder fazer história na vida dos nossos licentes.